Fala Cibidlovers! Galera que acompanha o canal do YouTube aqui do Guns Guitars Co Eu sou o Kayan Zamboto da banda Bassies Blues Band E hoje estamos aqui com a Classics, essa caixa Tattoo Uma guitarra aí com três cordas na afinação aqui, Sol, Ré, Sol Vou passar para vocês o Lagrange dos Easy Top De uma forma simplificada para você que está começando Vai aprender facinho, beleza? Vamos lá galera! . 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 Abertura 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 Então é isso galera, Lagrange do ZZ Top né? Nada mais é do que um tradicional bugwool, mais ou menos assim. Aqui, por ser uma afinação aberta, a gente usa o acorde incompleto aqui. E a posição tocada com os dedos também aqui na Clássica, né? Aqui na casa 3. E na casa 5. Aí rola um abafadinho aqui. Só para segurar as cordas mesmo, então fica assim. Então, essa é a base, digamos assim, né? E aí tem a parte da voz, cara. A parte da voz, ela vai ser um solo mais ou menos assim. Então, vamos lá. É na casa 3, na corda Ré, né? Então vai ficar assim. Aí tem um leve slide aqui. E a corda é só o solto. Isso nós vamos fazer duas vezes, tá? Então vai ficar assim, ó. Beleza? E aí vai para a parte finalzinha do hit, que é assim, ó. E daí a gente vai usar o sol aqui de cima. E a solta. Beleza? E depois que você aprendeu isso, você pode juntar os dois também, tipo... E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí, que tenha ficado claro. É uma coisa bem simples, bem básica. E você consegue tirar essa sonzeira. Isso é top. Beleza, galera? Então, entre no site da Dance Guitar School. Confira as opções de guitarra que você tem lá. Ah! Vou mostrar um pouquinho aqui de técnicas mais avançadas, tá bom? Com a Francine tocando. E você pode aprender também. Beleza, galera? Muito obrigado. Um abraço aí. E aí? E aí? E aí? E aí? Amém. 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 Amém.